Aide, Sandro, aide! Fala, Sandro! Salmo, Alessio, aide! Sane, caçero! Sal, cariço, puxina, aqui, estrada! Sane, caçero! Aide, rola! Sane, caçero! Aide, rola! Sane, caçero! Aide, rola! Sane, caçero! Sane, caçero! Aide, caçero! Aide, rola! Aide, rola! Some, Howl! Marema, marema, drihla! I will hear you after your whole son Sane, carabiner, Nearia, tromba! Amém. 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 Amém.